Caso Flor Delis Mais uma análise aqui no canal da última audiência Você vai acompanhar aqui com exclusividade O mistério do closet O que tinha naquele closet O porquê que o pastor Anderson do Carmo não colocou a bermuda O porquê que o pastor Anderson do Carmo ficou de cueca O que aconteceu naquela noite entre o closet e a garagem? Você vai acompanhar aqui A Flor Delis desmentiu a versão De que não tinha um bom relacionamento com a sua ex-sogra Dona Maria Edna A mãe do pastor Anderson do Carmo A polêmica sobre o namoro do pastor Anderson do Carmo Com a Simone Vocês vão acompanhar essas e outras informações aqui no seu canal A Voz Profética Eu te convido você que está chegando agora Não é inscrito aqui no canal Já fixa o dedo no seu like Se inscreva aqui no nosso canal Não esqueça de acionar o sino da notificação Que é para você não perder nenhuma matéria Aqui no nosso canal A nossa playlist Dedicada a esse caso Temos entrevista com a Flor Delis Entrevista com o pai do Anderson do Carmo E também temos entrevista com o advogado da Flor Delis Temos uma entrevista exclusiva Também com o advogado do Buba e da Cozinheira E temos uma entrevista também Com o doutor Luiz Gregório Advogado do Carlos Ubiraci É, temos várias matérias com o doutor Ângelo Máximo Você está no seu canal A Voz Profética De olho nos fatos do Brasil Bora para a matéria A polêmica do namoro do pastor Anderson do Carmo Com a filha biológica da parlamentar Flor Delis negou que o pastor Anderson do Carmo Teve um relacionamento amoroso com a sua filha Simone A doutora Neariz então interroga a parlamentar Se ela sabia desse envolvimento do pastor Anderson do Carmo Com a sua filha Flor Delis disse que não sabia de nada disso Inclusive a parlamentar relatou Que só ficou sabendo pela mídia Que teve esse envolvimento do pastor Anderson do Carmo Com a sua filha Flor Delis relatou que perguntou a Simone E a sua filha disse que era tudo fake news A doutora Neariz pergunta a parlamentar Quando o pastor Anderson do Carmo Começou a frequentar a casa Quando foi que você conheceu o pastor? Flor Delis relatou que Anderson do Carmo Começou a frequentar a igreja E conheceu ele há uns três meses A Flor Delis passava mal E o pastor queria acompanhá-la E a Flor não queria O pastor Anderson do Carmo então Teria pedido uma permissão ao pastor da igreja A juíza Neariz então questiona a Flor Delis Ele era maior de idade? A Flor Delis então A um certo ponto se enrola um pouco Uma hora ele era de menor Outra hora ele era maior de idade E a juíza mais uma vez questiona A mãe dele disse Que ele foi morar na casa Quando tinha os 14, 15 anos de idade A juíza questiona Sobre o namoro do pastor Anderson do Carmo Mais uma vez A Flor Delis nega Ainda sobre a polêmica do pastor Anderson do Carmo Com a sua filha Simone A juíza então pergunta a parlamentar Se existia algum tipo de problema De relacionamento Do pastor Anderson do Carmo Com a sua filha Simone A parlamentar então relatou Que o Anderson do Carmo Não gostava Porque a Simone teve vários relacionamentos E por essa razão Existia uma certa briga Um descontentamento Por parte do pastor Anderson do Carmo Se não tinha relacionamento Se nunca houve namoro Entre o pastor Anderson do Carmo E a Simone Por que será que o pastor Anderson do Carmo Ficava chateado de ver a Simone Com vários relacionamentos Fica aí uma pergunta no ar Sobre o relacionamento Da parlamentar e seu marido Com a família do pastor Anderson do Carmo A juíza então pergunta Se havia algum tipo de problema Com a mãe do pastor Anderson do Carmo Flor Delis relatou Que a mãe dona Edna Frequentava os cultos de libertação Ainda na época Que a mãe da Flor Delis Dirigia a igreja E que já era um relacionamento antigo Uma amizade já antiga Flor Delis Flor Delis Que Anderson do Carmo Então foi morar na casa dela Com 18 anos de idade A juíza então pergunta Sobre a rejeição da família A Flor disse Que jamais O seu marido Permitiria E que havia um bom relacionamento E que a dona Edna Chamava a Flor Delis De Norinha Flor Delis relatou Que o relacionamento Era normal A juíza então pergunta Se a Flor Delis Proibia O pastor Anderson do Carmo De visitar A família Flor Delis relatou Que não havia Contato Entre a família do pastor Anderson do Carmo E a sua família Vocês acompanharam aqui no canal Uma entrevista exclusiva Do canal Voz Profética Com o pai do pastor Anderson do Carmo E também A sua segunda mãe A madrinha do pastor É prima Ambos Relataram Aqui Com exclusividade No canal Que A Flor Delis Proibia Desmentindo Toda esta versão Da parlamentar Inclusive A madrinha disse Que não tinha festa Não tinha natal Não tinha Nenhuma data Comemorativa Não havia contato Porque a Flor Delis Proibia O seu marido De ter contato Com A família Inclusive O que todo mundo Questiona O porquê Que no velório Do pastor Anderson do Carmo A dona Edna Não foi de maneira alguma Amparada Pela parlamentar Não houve Sequer Um relato De contato Quando faleceu A mãe do pastor Anderson do Carmo Não existe Nenhuma nota De Falecimento Homenagem Nada Nas redes sociais Da parlamentar Inclusive No velório Podemos observar Quem era mais Amparada Era a parlamentar E a mãe do pastor Anderson do Carmo Somente Com os netos A polêmica Do casal Frequentar Casa de swing Em seu interrogatório A parlamentar Negou Que o casal A parlamentar Negou E o casal Jamais Frequentaria Uma casa De swing E que o pastor Anderson do Carmo Jamais Permitiria Alguém Tocarem Sua esposa Ele era Muito ciumento Ele jamais Iria permitir Outro homem Se aproximar Da sua esposa Desmentindo Todas as versões Que ela frequentava Juntamente com o pastor Anderson do Carmo As casas De swing Vocês lembram Que uma testemunha Relatou Que Trouxe uma amiga Uma empresária Para assistir Um culto Do ministério Flodelize Quando viu A parlamentar Ministrando Tomou um susto E perguntou Quem é esta mulher Vocês lembram? E ela disse É pastora Da igreja E essa empresária Relatou Ela frequenta A casa De swing A parlamentar Negou Tudo Vocês vão acompanhar Agora o relato Da noite Do crime A juíza Pergunta O que fizeram Na noite Do crime Flodelize Que foram passear Na orla De Copacabana Tomaram Uma água De coco Sorvete Comeram Um petisco A juíza Pergunta Novamente Que hora Vocês saíram Ele jantou? A Flodeliz Sim Ele jantou Um pouquinho Ele jantou Ou comeu Um pouquinho? Ah Ele comeu Um pouco A parlamentar Não se recorda Do horário Que eles saíram A parlamentar Relatou Que o pastor Anderson do Carmo Fez o convite Eles estavam Na cozinha Vamos sair? Disse o pastor A juíza Perguntou Qual bar Que vocês foram? A parlamentar Não soube Dizer A juíza Pergunta Aonde vocês foram? Ela responde Mais uma vez Na orla Brincaram Ele disse Eu te amo Saíram do carro Logo após A volta Para casa Pegaram uma estrada Flodeliz Relatou Que namoraram Um pouco Ficou no capu Do carro Conversando E sobre o celular Flore Relatou Estava jogando No carro Na Avenida São Francisco A parlamentar Falou sobre As motos Que ela disse Que perseguia O casal Chegando em casa A parlamentar Disse que saiu Do carro O pastor Anderson Do carro Permaneceu Na garagem Com o celular Na mão Ela disse Carinha Fecha o portão Porque tinha Costume de esquecer De fechar A juíza Então pergunta Para a flor Se viu O cachorro A parlamentar Relatou Que tinha O cachorro Mas naquele momento Ela só viu Um E o outro A juíza Pergunta Ele latia Com estranho Flodeliz Confirma Que sim Agora vocês vão O relato Da parlamentar Para a última vez Que ela viu O pastor Anderson Do carro Ela sai Do carro O pastor Antes do carro Permanece No carro Ela vai Para a traseira Do carro Convida o pastor Para subir Pela porta Do closet Porque estava Aberta E era O acesso Mais rápido Antes do carro Permanece Pegando a mochila E ali ela relata Chorando Que foi A última vez Que ouvi A juíza Porque avisou Alguém Que estava Chegando A parlamentar Relatou Sim Porque Era de costume Eu deixar sempre Uma mensagem Para alguém me chamar Porque eu sempre Dormia tarde Tinha compromisso Pela manhã Era muito descompromisso Era muito Sozinha Eu não conseguia Então era De praste Eu convidar Alguém Pedir Alguém Para me chamar A flor Relatou Que foi Para o terceiro Andar Dali Ela não vê Mais o pastor Antes do carro A flor Conta que foi Em todos os quartos Como de costume Para ver Se tinha alguém Acordado Foi no quarto Da Marzia A porta estava Fechada Do Lucas A porta estava Fechada No quarto Da Simone A porta Estava Aberta Encontrou Ramon Acordado E conversando Com ele Sobre o culto Pela manhã Ramon Então relatou Que Eu não vou Ao culto Foi aí Que ouviu Os tiros Segundo a parlamentar Foram seis tiros Perguntou A juíza Quantos tiros foram A parlamentar Relatou Foram quatro tiros Seguidos E depois Mais dois Disparos A Tayane Subiu Na hora dos tiros Relatou a parlamentar Ouvi a voz do Flávio Mãe Mãe Segundo a parlamentar O Flávio Estava nervoso Preocupado Com a mãe A Tayane Que foi a primeira E logo Acenderam A luz do quarto Flávio Já estava No quarto Das crianças A flor percebe Que Que a Anabel Estava Com dificuldade Para Abrir a porta E Daniel Arrombou A porta Do quarto E a flor De eles estranhou A ausência Do pastor Anderson do Carmo Segundo ela Ele era A primeira Pessoa A correr Para ver Se estava tudo bem Com a flor A parlamentar Relatou Que queria descer Mas foi Impedida De descer Para a garagem A juíza Então pergunta Quanto tempo Aconteceu Entre a chegada E o assassinato Os disparos Quanto tempo Se deram Entre a chegada E a flor De eles ouvir Os disparos A parlamentar A parlamentar Apontou Entre 10 A 15 minutos Após a chegada Do casal Adriano Contou Para a flor Que ouviu O barulho De carro Flor Queria ver A juíza Vamos voltar Ao quarto Você soube Que ele estava De cueca A flor A flor Delis Se emocionou E diz Eu soube Pela imprensa E disse Que dias Depois Encontrou A calça Do pastor A juíza Mais uma vez Pergunta Sobre O fato Por que Ele estava De cueca A juíza Algum filho O chamou Flor Relatou Que a bermuda Estava no chão Em direção A gaveta Foi aí Que ela deduziu Que não deu Tempo De ele Se trocar Segundo ela Pelo fato De a bermuda Estar na direção Da gaveta Teria alguém Esperando o pastor Anderson do Carmo Dentro do Coza De escondido E o por que Que a mochila Ficou na subida Da escada Como relatou A palamentar E a mochila Foi encontrada Pelo filho Adriano Que passou A usar A mochila A juíza A juíza Questiona Por que Adriano Passou A usar Na mochila E a parlamentar Relatou Porque era O filho Mais agarrado E a juíza Mais uma vez Questiona Mas não era O Misael O mais próximo Mais agarrado E a flor Ele era Administrador Trabalhava Com o pastor Mas O Adriano Era O mais Agarrado Sobre o questionamento De ser Adriano O filho Mais agarrado A parlamentar Disparou Eu falo De carinho De amor E de afeto E a juíza Neariz Também afirma Eu também Estou falando A juíza Questiona Quem Mexeu Na cena Do crime Quem Mexeu Na noite A floteliz Daiane Ramon Flávio A juíza Pergunta Mais uma vez E a Simone A parlamentar Relatou Que a Simone Havia saído Por que será Que a parlamentar Relatou Que a Simone Não estava Na casa Inclusive O quarto Estava com a porta Aberta E que o Ramon Estava só No quarto Lembrando que o Ramon É filho da Simone Por que será Que a Simone Não estava no quarto E por que as portas Estavam abertas E por que que Logo justamente Na noite Em que ouviu Os disparos A Simone Não estaria Em casa A doutora Juíza Nearis Questiona O por que que Houve demora Para socorrer A parlamentar Relatou Que Ramon Ligou Para pedir socorro E ficou No atendimento Daniel Queria socorrer O mais rápido possível Até agrediu O cachorro Com raiva Depois Teve a ajuda E pegou No colo E a juíza Pergunta mais uma vez Sobre o cachorro Eles foram Envenenados A parlamentar Relatou Que jamais faria Isso com o Cãozinho Levou Ao veterinário Para tratar Porém Recebeu a notícia Que teria Que sacrificá-lo Inclusive A parlamentar Relatou Que o cachorro Sentiu ausência Do pastor Do Carmo Por isso Não resistiu A juíza Pergunta Sobre A possibilidade Do Flávio Ter uma arma Em casa A flor Relatou Que ele Fazia Um curso De tiros A juíza Para que Ele queria Ser policial Era sonho A flor Falou Dos problemas De Flávio Com a ex-esposa E que recebia Ameaças E a juíza Falou Do curso De tiros Para que Esse curso Qual era A intenção Flor de Lis Disse que Flávio Tinha Um bom relacionamento Com o pastor Anderson do Carmo Inclusive Na chegada Do Anderson do Carmo Houve Um bom relacionamento Com o seu filho E a juíza Disparou As testemunhas Disseram Que não Flávio Não tinha Um bom relacionamento Com o pastor Anderson do Carmo Inclusive Existem relatos Sabe Várias martérias Vários portais De um descontentamento Por parte Do Flávio De saber Que Anderson do Carmo Tinha praticamente A mesma idade De que ele E que teria Um relacionamento Com a sua mãe Segundo relatos Flávio Não aceitava Que Anderson do Carmo Vetava Essa tal liberdade Que Flávio Queria Porque Anderson Era de fato O homem O mentor Sobre o envenenamento A parlamentar Disse que era Impossível Porque o pastor Tinha costume De pôr a sua própria comida Inclusive Ela relatou Que o pastor Anderson do Carmo Tinha costume De pegar os pratos Se alguém Tivesse comendo Ele pegava o prato E saia correndo E se trancava no quarto Depois da morte Que ficou sabendo Que colocavam veneno Na comida A juíza Então Questiona Não conversou Com seus filhos Para saber Quem mais Tinha acesso A cozinha A parlamentar Relatou A cozinheira Aonde que tinha acesso Para ficar com ela Era a Amazi A magistrada Mais uma vez Pergunta A senhora Soube Que Amazi Tinha colocado Veneno Na comida Do pastor E no suco A parlamentar Relatou Que ficou sabendo Que Amazi E o Lucas Tramavam Para matar O Anderson Do Carmo A juíza Então pergunta Você não comentou Sobre mandar matar O seu marido A parlamentar Disse que não Ainda relatou O Lucas Era ativo Na igreja Ele cuidava Do som Da igreja Era muito inteligente A flor Relatou O que disse Para Lucas Não faça Isso A juíza Então relatou A mensagem Para o celular Do Anderson Vocês ficaram Sabendo E não tomaram Nenhuma providência A parlamentar Relatou Que Anderson Não queria ir Na delegacia Por causa Por causa da fama Do casal E da fama Da igreja Ainda relatou Que o pastor Não tomou Nenhuma providência Por precaução E queria resolver Foi exposto Foi exposto O Flávio O Flávio Gritou Eu confessei Para sua mãe Eu confessei Mas não Fui Eu Espero que vocês Tenham gostado Dessa matéria Não se esqueça De deixar o seu like Compartilha Para os seus amigos Verifica o sino A notificação Estativa Para você Não perder Nenhuma matéria Aqui no nosso canal Essa foi mais uma análise Da última audiência Fica ligado A som A notificação Porque Certamente Traremos Para vocês Mais matérias Com exclusividade De olho Nos fatos Brasil